Música Olá pessoal, tudo bem? Para a nossa série de customização de material escolar hoje nós vamos fazer um lápis batom gente, fica incrível e o mais legal é que a gente vai reaproveitar os lápis dos anos anteriores nós vamos precisar de lápis embalagem para batom tinta eu vou usar tinta guache mas você pode usar a tinta que você preferir e cola quente vamos pegar o lápis e o tubo para batom deixe o lápis com a ponta virada para baixo e coloque dentro do tubo para batom com o auxílio de um lápis ou uma caneta faça uma marcação um pouco acima do tubo para batom assim ó agora com o auxílio de uma faca vamos cortar o lápis na marcação que fizemos para ter certeza que você cortou o lápis na medida certa encaixe o lápis dentro do tubo para batom e feche ele nós vamos usar o pedaço de lápis com a ponta vamos deixar a parte de dentro do tubo para batom em cima encaixe o lápis dentro do tubo para batom e segure ele centralizado agora é só fixar o lápis com a cola quente passe cola quente ao redor de todo o lápis para que ele fique bem fixo e reserve até que seque depois de seco nós vamos pintar o nosso lápis para ele ficar com o aspecto de batom deixe secar e o lápis batom está pronto vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí pessoal, o que vocês acharam do nosso lápis batom? Gente, eu estou amando, 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 super diferente, o que é mais legal, né? Você ter materiais diferentes e o melhor, feito por você. Muito, muito, muito legal, muito legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso lápis batom. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar os vídeos que são postados semanalmente. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!